Olá você que tem uma estrada, twister, cbr, phaser, kaczynski, r1 e shinerai racing não perca esta promoção. Kit de carenagem shinerai racing por apenas 1.500 reais. Se você tem uma phaser, uma estrada, twister, cbr e quer adaptar uma carenagem esportiva em sua moto, esta é a grande oportunidade. Não perca tempo, confiram comigo aí. Ela é composta pelo spoiler central, certo? Carenagem frontal do farol com farol, esta carenagem aqui é bem similar, igualzinha a r1. Tanque de combustível esportivo com a capa e a tampa do tanque de combustível, carenagens laterais, rabeta, esta rabeta aqui também o pessoal usa na Kaczynski Comet, e paralama traseiro com as setas. Gente, se trata de produto original, usado, em boas condições de uso, para você adaptar a sua moto e tornar ela modelo esportivo. Tem muita gente buscando este tipo de carenagem, já vendemos algumas aqui, o pessoal tem buscado mais, mas o nosso stack está diminuindo. Este kit aqui é usado original por apenas 1.500 reais. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31fone 986485098 Ou acessar o nosso grupo e fanpage no Facebook, através do link de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo.